São nove e quinze, vamos então continuar o nosso Rádio de Visão, hoje segunda-feira e dando sequência a série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Santo Anjo. Nessa semana, hoje é o Gilberto Corazza, do PT, que vai falar conosco e na quarta-feira, às nove e dez, é a vez do Bruno Ress, ex-vice-prefeito de Santo Anjo. Nosso convidado hoje é o vereador Gilberto Corazza, que gostaria de saber do senhor, se o senhor realmente é ou não é pré-candidato a prefeito. Bom dia. Bom dia, Luiz Roque, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santo Ângelo e também da Legião Missioneira, de cumprimento aqui por essa iniciativa de repercutir aqui a, enfim, já o debate que, um período já de pré-campanha, na verdade, que é campanha. Claro. Tem que observar as regras da pré-campanha. Efetivamente, Luiz Roque e ouvintes de Santo Ângelo, especialmente, eh, o nosso nome, professor Corazza, mandato popular, né? Nós que humildemente, eh, estamos exercendo aqui o nosso quarto mandato popular, nós colocamos à disposição do partido já desde o final do ano passado e a quatro meses, exatamente, quatro meses atrás, o nosso partido fez uma grande plenária, o diretório municipal ampliado e homologou por consenso, por unanimidade, eh, o nosso nome como pré-candidato a prefeito do PT de Santo Ângelo. Então, de fato, eh, possivelmente seja do conjunto dos partidos, o primeiro que definiu já, formalmente, obviamente, nas suas instâncias, como diretório municipal, o nosso nome como pré-candidato a prefeito de Santo Ângelo. E nós estamos, desde esse momento, então, tomando medidas, eh, nos mobilizando, eh, nos preparando e passamos uma vida toda, você sabe perfeitamente, eu gostaria exatamente que o senhor, o senhor se auto-apresentasse. Eh, eu não sou de Santo Anjo, eu sei que o senhor também não é de Santo Anjo, mas é uma cidade acolhedora. Gilberto Curaza, eh, nasceu aonde, veio da onde? Eu sei que o senhor, todo mundo sabe que o senhor é professor, mas fala um pouco sobre o seu currículo, pra depois a gente poder entrar. Perfeito. Eh, eu, eu, de fato, vim residir em Santo Ângelo em mil novecentos e oitenta e quatro, na época, na condição de estudante de teologia, seminarista. Então chegamos no mesmo ano. Perfeito. Eh, naquele período, então, era o ano muito marcante na história do país, caminhava pro fim da ditadura militar, aí, lamentável, triste, mais de vinte, vinte e um anos de ditadura militar no Brasil e era o ano da direta já, oitenta e quatro, e na condição de seminarista, estudante de teologia, juntamente com o quarteto que formamos aqui, com professor Adelino Jacó Seivit, que atua hoje como professor em Santo Ângelo, João Tarcísio Schneider, professor Elton Bax e o professor Lívio Osvaldo Arendt, que se somou a nós aí, eh, a partir de oitenta e cinco, eh, nós fizemos o nosso trabalho de inserção aqui nas comunidades dos bairros, das periferias de Santo Ângelo e logo nós seguimos aqui, todos nós nos, eh, pela preparação acadêmica, formação acadêmica nossa, filosofia, todo mundo tem o curso de filosofia, alguns, inclusive, eh, como é o caso do professor Lívio. Bom, mas deixa, deixa, deixa eles pra lá. Perfeito, então eu fiz, então eu fiz o meu curso de filosofia, me formei em licenciatura plena de filosofia, eh, em oitenta e seis, ainda pela Unijui, que acabei concluindo o meu curso, oitenta e quatro, iniciei teologia, oitenta e cinco, e depois, eh, eu passei a exercer funções aqui, eh, como na condição, primeiro, primeiro trabalho formal, foi de assessoria, um grupo de assessoria agrária aqui, o Sindicato de Trabalhadores Rurais da região das Missões, eh, passei então, pra prestar assessoria pra, pra um conjunto de sindicatos de trabalhadores rurais e, logo em seguida, eu acabei, oitenta e seis, iniciei a minha, a minha caminhada de professor. Certo, continuou até hoje. Continuo até hoje nativo, dei aula na Unijui, na época Fideni, depois oitenta e sete, eh, trabalhei na, na Fundames, antiga Fundames, até oitenta e nove, oitenta e nove, formalmente por concurso, entrei no estado e continuo ainda nativa no estado, aqui junto ao Instituto de Saúde e Educação Odão Felipe Pipe, um quarenta horas já passou, poderia ter me aposentado, mas eu como eu fiquei afastado da sala de aula, período do governo Olívio, coordenei o orçamento participativo na região, período que fui candidato, então três meses de licença, tô pagando pedágio, já paguei mais de três anos de pedágio e falta um ano aí praticamente pra me aposentar. Por que que o senhor quer ser prefeito de Santo Anjo? Porque eu, 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 acabei me envolvendo aqui profundamente aqui, a partir de oitenta e quatro, eu sou originário lá da região do Espumoso, hoje o município de Alto Alegre, onde reside meus familiares e e eu me tornei um missioneiro, como muitas pessoas, né? Eh estou profundamente marcado, sensibilizado aqui pela experiência histórica aqui que aconteceu no período pré-missioneiro, no período missioneiro e e eu sigo eh eh fazendo a minha a minha eh opção, o envolvimento, a dimensão político-partidária foi uma consequência do meu trabalho de pastorais sociais, eh de sindicalista ligado ao Cperg sindicato, eh de assessoria aos movimentos populares e então o meu 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 a minha meus mandatos populares eles sempre tiveram uma uma um diferencial, que é o compromisso com o interesse coletivo, interesse público, né? Eh e sigo fazer, levantando bandeiras às vezes difíceis, complexas e lá atrás até diziam ah o professor Corazzo tá vendendo ilusões, não sei o que, não, nós eh como já disse lá um grande educador brasileiro, né? Eh que eu gosto de citar sempre que é o Darcy Ribeiro, ele sempre se colocou do lado das causas populares, dos indígenas, das pessoas escravizadas, dos negros e ele ao final da caminhada dele disse olha eu perdi quase todas as principais causas, mas eu tô muito feliz porque eu não queria estar do lado dos vencedores, eu fiquei sempre do lado certo da história, que é do lado dos oprimidos, dos justiçados, dos trabalhadores em geral, então é uma inspiração muito grande que eu tenho como dois grandes educadores que é o Darcy Ribeiro, especialmente o Paulo Freire, eh é que embasa a minha opção político partidária e a experiência aqui da grande utopia da terra sem males, né? Eh que é um legado dos povos guaranis, eu sigo uma das bandeiras dos meus mandatos populares, sempre foi o compromisso estreito, direto com a causa indígena, né? Dos povos eh originários e tradicionais, é uma eu aprendi muito, sigo aprendendo e sigo, sigo solidário, né? A minha casa onde eu resido hoje aqui no bairro próximo, próximo Galerna, uma extensão também da do meus amigos, das amizades sólidas que eu estabeleci com o pessoal dos movimentos sociais e especialmente dos povos indígenas, né? Bom, vereador, que projetos o senhor tem eh pra executar caso eleito prefeito, hein? Bem, eh eu queria só fazer um registro pontual, hoje é dia vinte de novembro, né? O dia da consciência negra, dia nacional da consciência negra eh em homenagem especialmente às zumbi dos palmares, né? Que nós temos uma história marcada pela escravidão eh de mais de três séculos e meio, ninguém nasce eh racista, as pessoas tornam-se racistas, então minha solidariedade a todas as pessoas, os povos que sofrem de toda forma de discriminação e ela é, nós temos um racismo que tá na enraizada na sociedade, um racismo estrutural, institucional e eu queria dizer o seguinte, Ziroc, eu eu tenho um conjunto de ideias que nós estamos discutindo, nós formamos já eh os treze grupos temáticos que estão construindo o nosso projeto de programa de governo, né? A nossa perspectiva é eh eh fazer um grande projeto de futuro pra Santo Ângelo eh e ao mesmo tempo eh eh colocamos esses treze grupos trabalhando com técnicos do partido, fora do partido, que estão acumulando nessa direção, mas eu tenho algumas sinalizações importantes que já podemos apontar aqui pra cidade. Primeira questão fundamental eh nós faríamos uma uma mudança profunda de modelo administrativo, né? Eh adotando o método da participação popular com uma grande marca do nosso governo sobre a liderança do professor Corazza, o método da participação popular eh eh nós precisamos eh instituir efetivamente eh como já foi fez o o ex-governador Olívio Dutra, como foi prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande e pelo mundo afora hoje eh não diria, poderia ser o nós chamamos o orçamento participativo, né? Mas um processo de consulta popular permanente. Eh o povo sabe onde aperta o sapato, a pedra aperta no sapato, então tem que retomar esse processo aqui de participação popular na cidade, regionalizar a cidade, agrupar um conjunto de bairros mais próximo, que tem problemas semelhantes, uma certa identidade e construir as prioridades, uma, duas, três, para o ano seguinte e colocar no plano de investimento de obras e serviço do município. Eh por exemplo, eu vejo assim, eu tenho dialogado muito com o prefeito Jacques e reconheço assim uma pessoa eh devotada ao diálogo, a democracia, isso é muito importante, mas ele tem, ele tem assim, não consegue dar conta do modelo que ele adota hoje que atender individualmente eh eh vereadores, liderança, eu faria assim, Luiz Jacques, toda semana uma audiência pública, né? Num espaço público, chamaria, eh atenderia aí meia dúzia de comunidade, de bairro, de associação de moradores, de comunitárias, entidades, no mesmo tempo, e colocaria o secretário A, B, C, onde tem demandas relacionadas ao meu, ao meu lado, assim. Eu faria na praça. Poderia ser na praça, não tem problema nenhum, nós ganharíamos tempo, evitaríamos desperdiçar recursos, ter, são preciosos, né? E, e teríamos muito mais eficiência, porque exigiria respostas, assim, eh imediatas, praticamente, assim, de formatar a demanda, qualificar as demandas, eh, porque nós temos muitos problemas, isso ninguém é ingênuo aqui de prometer que vai mudar eh do dia pra noite o conjunto de problemas estruturais da nossa cidade, mas ao menos o povo tem que ter o direito de ter um cronograma da execução das demandas mais urgentes, né? Você estabelece um planejamento, então, das demandas, saneamento básico, por exemplo, né? Ontem eu tive aqui no bairro o Leonel Brizola, por exemplo, só pra citar esse exemplo, o nome, Leonel Brizola, grande ex-governador Leonel Brizola. E ali nós temos problemas, assim, históricos, de anos e anos, fui ali com a liderança, eh, da comunidade e no entroncamento da rua Jacinto Litz com a Antônio de Oliveira. Ali tem uma aguaceira que passa pela rua e tem um trechinho que exatamente no entroncamento tem um asfalto e criou um limo ali, mais de trinta pessoas caíram ali, passa ali, resvala, e até eu fui uma vítima ontem, acabei resvalando e levei um esfolão aqui no meu braço, né? É, então, não é possível, assim, faz anos que eles aguardam, um, 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 até eu acionei o secretário, ah, daí o secretário do meio ambiente, Francisco Medeiros, ah, mas isso aqui agora é com o asadias do planejamento. Eu criaria, Luiz Roque, no, no meu governo, assim, o seguinte, ó, secretários e CCs, eles precisam chegar mais cedo pra trabalhar, mais cedo, mais cedo, mais cedo, mas antes do horário expediente, no mínimo, né, pra chegar antes é um princípio pedagógico, pra se situar, colocar em dia as coisas e sairia mais tarde, não é esperar, quatro e meia e bater o ponto, ou talvez antes, até já ir saindo, não, sairia mais tarde e cargo de confiança, ele tem que seguir um regime diferenciado, tem que estar à disposição vinte e quatro horas da população, não precisa ir com o cara oficial pra pegar em casa, o secretário A, B ou C, levar até o trabalho, depois levar de volta, não, todo trabalhador vai com o seu próprio veículo pro trabalho, né, obviamente, então, a excepcionalidade que tem que ser acionado, eu vejo assim, esses, nós temos várias situações aí que é gritante de população em área de risco, né, e toda vez que dá essa enchente, essa chuvarada, eu começo a receber no meu zap aqui, imagem de água entrando nas casas, e daí eu vou lá, dentro do possível, sempre não tem horário, não tem dia, vou lá visitar, levar solidariedade, uma palavra de conforto pra eles, mas tem que ter uma equipe de emergência, né, porque os fenômenos extremos, você acabou de noticiar aqui, né, vai continuar, né, chuvaradas, falta de chuva, vendavais, né, infelizmente, por conta dessa crise climática ambiental, nós vamos ter cada vez a intensificação dos fenômenos climáticos extremos, muita chuva, vendavais, tornados, como aconteceu em Giruá, vai aumentar, isso é uma, não é um apocalíptico isso, isso é uma previsão técnica, científica, então temos que nos preparar pra isso, a equipe de defesa civil não pode ser uma pessoa, eu vejo, tá, o Paulo da Rosa até empenhado, mas tá sozinho, não tem, tem que botar uma equipe técnica com ele, chamou, deu um problema de atingiu, ameaçou a segurança, estabilidade das pessoas, dentro de uma hora tem que estar chegando, pra dar um primeiro atendimento, uma palavra de conforto, né, encaminhar pra que as pessoas tenham uma segurança, uma tranquilidade, então falta o secretário da área, pasta A, B ou C, eu vejo, é muito difícil eles marcar presença no local, eu não, eu estaria junto com eles, eles teriam que chegar junto antes, inclusive, pra tomar providências, então essa prestação de serviço à comunidade tem que voltar, o espírito público, né, devotado ao interesse público, se aceitou ser cargo de confiança, secretário, aliás, eu trabalharia na equipe também, nessas mudanças de modelo administrativo do IROC, eu vejo, hoje nós não temos nenhuma secretária mulher em Santo Anjo, isso, isso é bom ou é ruim? É muito ruim isso, eu sei, preocupação, A, B, C, mas eu trabalharia... Qual é a área que você colocaria uma mulher? Não, eu colocaria, dependente de área, mulher é pra onde está preparada, tem perfil, pode assumir, e deve assumir, eu trabalharia, eu não vou dizer assim, vou colocar cinquenta por cento paridade de gênero no secretário, mas eu vou perseguir isso, perseguir isso, porque as mulheres... Mas aí seria o regime por cotas? Não, não, paridade de gênero é meio a meio, já tem administrações que fazem isso, paridade de gênero, a partir dos trabalhadores hoje tem paridade na administração. Então a cota seria cinquenta por cento mulheres, cinquenta por cento homens? Perfeitamente, perfeitamente, em CCs e secretarias, vou perseguir isso. Todos os setores? Todos os setores, perseguiria isso, não vou dizer que vai ser do dia pro outro, não, porque tem que tem que empoderar também as mulheres, estimular elas, porque tem uma história toda de discriminação das mulheres, que é a discriminação de gênero, a opressão de gênero, machismo, patriarcalismo, que é histórico, e perpassa também a nossa idade, obviamente, né? Uma violência sem fim contra as mulheres, então tem que empoderar, tem que estimular, tem que capacitar, quem não está capacitado pode se capacitar, e isso faz a diferença. Pessoas negras, por exemplo, tem que estar também, fazer parte do staff de primeiro escalão do governo, isso é muito importante. Pessoas com deficiência, foi um cadeirante, né? Olha, veja, eu vejo aqui o Diego Maciel, por exemplo, que é um professor da URI Santo Anjo de Direito, até foi aprovado em uma seleção pública, agora ele é uma pessoa muito especial, eu dialogo com ele, e nós estamos nesse grupo temático nosso, desenvolvimento social, inclusão social, o que ele fala pra nós, daquilo que ele percebe, do ponto de vista deles, então isso seria muito importante, ter uma sensibilidade especial, apurada, essas novas sensibilidades dessas pessoas, e eu vejo essa carência, assim, na equipe de gestão no primeiro, segundo escalão da nossa administração. Com relação, eu, na medida, as medidas administrativas ainda do ISROC, eu já falei com o professor, o prefeito Jacques, e eu não teria nenhuma dúvida, né? Nós estamos agora com o governo Lula, abrir uma janela histórica de possibilidades inéditas, eu diria assim, sobre o governo Lula e Dilma, que foi golpeado no seu segundo mandato, lamentavelmente, nós nunca tivemos tanto investimento, tantas obras estratégicas, como recebeu na história de Santo Anjo, pessoa que é honesta. Quais, por exemplo? Mas eu posso citar algumas das principais. Duas. Duas, três, por exemplo, das principais. Nós conquistamos aqui pra região missioneira, por exemplo, e não é só pra Santo Anjo, era, o foco era Santo Anjo, o campo da Universidade Federal da Fronteira Sul, que tá em ser o largo, mas veio pra região das missões, isso veio pra ficar. Tá, mas isso faz em oito, dez anos? Perfeitamente, mas isso tá aí, tá aí, é pra ser. Eu quero saber de agora. Deixa, 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 vou te colocando, Luiz, no último período, o governo Temer e do governo Bolsonaro não tinha nada, nada. Eu vou citar do governo Lula, Dilma, Lula e Dilma, né? Governo um, dois do Lula e o governo da Dilma, tô citando aqui. Citei a Universidade Federal da Fronteira Sul, que tá aqui, é uma realidade, nós estamos nessa luta agora histórica, do curso de medicina, uma extensão aqui pra pra comunidade, pra cidade de Santo Ângelo, tomando passos importantes. Nós conquistamos, por exemplo, Luiz Roque, a UPA, a UPA, foi no governo Dilma, a unidade de pronto atendimento de vinte e quatro horas, foi o programa do governo Dilma. Imagina você, Luiz Roque, os ouvintes aqui, se não tivesse a UPA nesse período da pandemia. Olha o suporte, olha o atendimento que tá sendo feito, o atendimento da comunidade aqui, local, inclusive da região, quando vem pra cá, ela atende também muitas pessoas da região. Olha o Instituto Federal Farupilha. Tá, mas isso são conquistas? Históricas, históricas. Eu estive lá, eu estive lá. Então, eu tenho uma folha de serviço prestada à comunidade e isso me credencia, obviamente, eu liderei por designação, inclusive, do prefeito, então, prefeito Eduardo Loureiro, coordenei o movimento pró-Instituto Federal Farupilha. Tá, tá bom, vereador, mas eu quero saber projetos do futuro. O passado está aqui. Não, perfeito. Está sacramentado, eu quero saber do futuro. Perfeito, já vou listar alguns deles, vou listar em seguida. Olha, por exemplo, Luiz Roque, eu tava dizendo o seguinte, no projeto, na minha concepção, no meu desenho administrativo, falei alguns aspectos aqui desse modelo de gestão com participação popular, eu criaria imediatamente a Secretaria, recriaria a Secretaria Municipal de Habitação. Secretaria Municipal de Habitação. Ah, sim. Não é possível, nós estamos com ela dividida, esfacelada, três, quatro lugares, tudo espalhado por aí, isso é pra não funcionar. Nós não estamos com, eu entendo a preocupação do prefeito Jacques, porque ele criou o bônus moradia, que aprovamos na Câmara do Vereador, o bônus moradia, que é uma medida emergencial pra aquelas situações de emergência, que precisam estar lá na área de risco, o bairro de Santo Antônio, é uma novela, cinco famílias, lá no bairro Harmonia, a dona Santina, eu lembro de cores salteados, chove, ela me manda foto aqui, filha dela, da invasão da casa deles. E nós não conseguimos tirar do papel ainda, né? E nós não conseguimos fazer andar esses projetos, minha casa, minha vida retornou, com muitas e muitas possibilidades, no período, então, que foi o Clédio, o secretário de habitação, que tu lembras, que era pelo PT, participava do governo, nós nunca fizemos tanta moradia popular, realocamos toda aquela população ao longo do Riacho Itacoarixim, por exemplo, fizemos a última etapa lá no bairro Jardim, por exemplo, com moradias, com casas, efetivamente. Então, eu recriaria imediatamente a Secretaria Municipal de Habitação. Eu criaria programas, por exemplo, na nosso debate que tá sendo, tá em construção, eu criaria uma, diria assim, se não seria uma secretaria, uma coordenação de segurança pública e cidadania e direitos humanos. Uma coordenadoria ou secretaria de segurança, mas, Luiz Roque, tu é um jurista, né? Tu é advogado, mas, professor Coraza, a questão da segurança pública é uma atribuição do governo federal e estadual, tá na Constituição, é verdade. Exatamente. Mas o município vai lavar as mãos diante da tamanha crescente escalada de violência, de crime organizado, de facções que ficam aliciando, cooptando, especialmente a nossa juventude, não, não pode abrir mão. Não pode. Mas aí teria que mudar a legislação. Não tem problema, nós vamos incidir pra mudar. Muitos municípios podem trabalhar de maneira complementar, porque lá na Constituição, você sabe bem, nós somos uma república federativa do Brasil e lá tem o regime de colaboração. Então nós podemos, pelo princípio do regime de colaboração, fazer atividades complementares. Guardas municipais, por exemplo, eu estudaria, eu estudaria implementar uma guarda municipal pra poder dar segurança. As pessoas estão em pânico, né? E nós temos que fazer trabalho educativo, de inteligência, complementar, trabalho integrado com todas as polícias e a prefeitura não se omitindo, agindo proativamente. Eu criaria também, eu criaria também, Luiz Roque, uma coordenadoria, né? Ou eventualmente uma secretaria, sem aumentar CCs. Não vou aumentar CC nenhum. Tá de bom tamanho que tá aí. Já foi feito uma redução, fusão aqui, ali eu faria fusão, incorporação, mas sem aumentar CCs, certo? Eu criaria uma coordenadoria ou secretaria de captação de recursos extraordinários. Uma coordenadoria ou secretaria de captação de recursos extraordinários, em nível nacional e internacional. E de projetos estratégicos, de projetos estratégicos, nós temos que pensar o futuro de Santo Ângelo, dá pra poder incrementar aqui obras de logística, de infraestrutura e de geração de trabalho e renda especialmente. Então isso tem que estar o foco nesse sentido assim, né? Trabalhar, nós temos muitos recursos disponíveis, mas tem que ter projetos bem adequados, bem qualificados, pra poder captar recursos, seja neles nacionais, seja da esfera pública ou privada e também internacionais. Porque hoje uma administração, ela não pode se se apequenar, ficar com o foco apenas na questão municipal, tem que ter um foco mais global, mais internacional. Eu implantaria, eu implantaria aqui no município de Santo Ângelo, Urizoc e ouvintes, o projeto Plante Água, Plante Água, Plante Água é um projeto articulado que combina um conjunto de ações que tenta dar uma resposta pra esse problema crucial que é a crise climática e ambiental. A crise climática e ambiental é uma realidade, vai crescer, vai aumentar e nós temos que nos preparar assim, medidas preventivas, preventivas, medidas efetivas, com planos já previstos pra implementar durante os eventos climáticos e depois pós eventos climáticos. Então esse Plante Água tem que articular aqui, recompor todas as matas ciliares dos rios urbanos e rurais, recompor as matas ciliares, recompor as reservas legais, recompor o programa, retomar um programa articulado da questão de proteção de proteção de nascentes naturais, água de superfície, é fundamental isso, e implementar o pagamento por serviços ambientais na agricultura familiar, pagamento por serviços ambientais na agricultura familiar e implantaria, Luiz, já teve vereador, o tempo tá estourando. Perfeito, eu implantaria aqui e foi aprovado agora na Câmara de Vereadores, eu trabalhei no grupo temático lá junto ao Programa Municipal de Agricultura Urbana, Programa Municipal de Agricultura Urbana, isto muda a cidade, todas as pessoas que recebem benefícios do Bolsa Família, que é muito importante, e outros benefícios sociais, porque eu estudarei também implantar Programa Municipal de Renda Mínima Cidadã, Programa Municipal de Renda Mínima Cidadã, e tem recursos nacionais e internacionais pra isto, pra todo mundo ter uma renda mínima. Eu implantarei o Programa Municipal de Agricultura Urbana, que é hortas, hortas domésticas e pomares domésticos, hortas escolares e hortas comunitárias. Isto muda a vida das pessoas, Luiz, as pessoas têm que, a pedagogia das plantas, a gente chama isto, né? As pessoas têm que transformar o seu espaço onde mora, mesmo que não tenha nem meio metro quadrado, recolhe vasilame, coloque a terra fértil, planta lá verduras, ervas e plantas medicinais e assim por diante. Vendador, muito obrigado, não parece, mas o tempo já passou e inclusive excedeu um pouco. Eu tinha uma entrevista com o deputado Jefferson Fernandes também. Certo. Muito obrigado pela sua participação aqui e toca em frente. Um abraço, Luiz Roque, nós vamos trabalhar muito fortemente, nosso ponto de partida das alianças é a base do governo Lula. Estamos dialogando e isso vai ser uma próxima pauta aqui conosco, esses diálogos importantes pra poder avançar nas medidas democráticas e popular. Um grande abraço a toda a população de Santo Anjo e das missões. Tá ok. Obrigado, nove e trinta e nove. E aí E aí E aí E aí